Oi gente, eu sou a Drica e hoje nós vamos fazer uma decoração da Alice estaremos usando aquela cômoda que nós fizemos de papelão então vai dando o seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhuma dica que a gente vai te dar aqui hoje vem comigo Bem, na festa da Alice você pode usar qualquer tapete mas um tapete que ele realmente deixa marcada a festa da Alice é o tapete quadriculado bem, aqui eu tenho dois, eu tenho o pequeno e o maior então eu vou juntar os dois para poder fazer um só, tá? Bem, as cores da capa do cilindro e também das bolas vai depender do cliente, tá? Então aqui eu coloquei um azul, um branco e botei também um rosinha e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto